e aí beleza pessoal me pediu bastante aí ó um loop no estilo diferente que eu fiz muito loop é tipo vaneirão esses estilos mais que a gente sempre vê mais comum eu fiz um loop de estilo bruno e marron eu vou soltar pra vocês no final do vídeo eu vou dizer como é que você vai fazer pra você ter esse mida aqui da bateria fica assistindo até o final aí que no final vou te dizer como baixar lá sim agora nesse exato momento está saindo 4 loops 4 vídeos 4 loops diferentes de 4 estilos né assim que você terminar de assistir esse aqui assiste o próximo vídeo ai vamos lá e aí 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 pronta é para você baixar o baixar esses loops para você ter esse loop na verdade né você tem que comentar aí ó comenta assim eu quero esse loop ou qualquer comentário que você queira é tem que tem que ter um comentário seu e você vai ter ó me chama aqui ó em uma das minhas redes sociais que vou tá te adicionando lá no grupo e vou liberar esse esse midi grátis aí e como eu falei no começo do vídeo tá saindo agora tá saindo agora corre vai lá assistir se você quiser comenta lá no outro vídeo também que você quer o loop que eu vou tá mandando para vocês aí o midi valeu e aí e aí e aí e aí e aí